E o Parlamento aprovou ontem na Generalidade a proposta que cria a Comissão Organizadora das Comemorações dos 50 Anos da Independência Nacional com a unanimidade dos deputados presentes. A referida comissão é presidida pela deputada Isa Rodrigues do MPD e integra parlamentares do MPD e do PICV. De acordo com o governo, a comemoração da data deve ocorrer à volta do espírito de unidade e de união dos cabo-verdianos no país e na diáspora. Ao apresentar a proposta de criação da Comissão Nacional Organizadora das Comemorações dos 50 Anos da Independência Nacional, o governo relembrou os desafios que o país tem enfrentado, como a pobreza, crises econômicas, impactos das mudanças climáticas, Covid-19, epidemias e não só, e defendeu que as comemorações devem ser feitas à volta do espírito de união e unidade. Por estas razões, se entende que as comemorações dos 50 Anos da Independência Nacional no dia 5 de julho de 2025 devem ser à volta do espírito de unidade e da união dos cabo-verdianos, levando com que toda a comunidade cabo-verdiana, nas ilhas e na diáspora, participe reforçando a sua cidadania e o seu sentido de pertença. Para a celebração, nós buscamos valorizar, lembrar e honrar a luta travada para se conseguir a autonomia política, a superação da colonização ou dominação externa e o reconhecimento do percurso do nosso país para a sua autodeterminação. Importa, pois, celebrar o percurso e os ganhos de cabo-verde, sobretudo, conclamar toda a nação para as novas lutas e os novos desafios, por forma a que, na união e na harmonia, com cada vez mais trabalho, cabo-verde continue a ganhar sempre. Este, senhores deputados, é na verdade o espírito com que devemos encarar os 50 anos da nossa independência nacional. Segundo avançou o Janine Lelis, a comissão deve trabalhar para que a celebração da Idade de Ouro da Independência Nacional decorra da melhor forma.